Olá meus amores, tudo bem com vocês? Então, eu vou fazer hoje um mini vlog da festa de um aninho do meu sobrinho Anthony E agora eu tô aqui fazendo uma chapinha Eu fiz esse coque aqui no topo da cabeça Então eu fiz um pouquinho aqui atrás E daí depois que eu terminar eu já volto a falar com vocês, tá bom? Então, eu já terminei a chapinha no meu cabelo Agora eu vou fazer uma make e já volto a falar com vocês Eu fiz uma make assim bem simplesinha Só passei um pó, um batom e um rímel E eu, como vocês perceberam, já troquei de roupa Então eu vou gravar um pouquinho da festa pra vocês verem, tá bom? Música Então pessoal, foi isso o mini vlog da festa de um aninho do meu sobrinho Coloquei uma brusa aqui porque já esfriou Então gente, espero muito que vocês tenham gostado Um grande beijo Até mais Música 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 Música